É isso aí, é o primeiro, então, esse é o primeiro bloqueio, né, é a falta dele, é a falta de poder pessoal, a primeira coisa, e aí, gente, toma em nota aí, tá, a primeira coisa que te atrapalha no início, nesse começo, falta de poder pessoal, falta de autoconfiança, falta de acreditar em você, enfim, tem várias formas de falar isso. Por quê? Eu, particularmente, não conheço ninguém, tá, que, sei lá, não vamos nem falar de valores estratosféricos, não, mas que faça 10 mil reais por mês e que a pessoa não tenha um nível de poder pessoal, um nível de confiança na sua capacidade elevada, né. Por que isso? Por quê? Você nunca vai ganhar mais, e aqui, a questão da autoconfiança, do poder pessoal, vai além da questão financeira, mas o nosso foco aqui é falar sobre isso. Você nunca vai ganhar mais do que você acredita que é capaz. Nunca. O seu senso de capacidade é uma barreira, né, exemplo, exemplo, hoje, eu não acredito que eu possa fazer um bilhão de reais por ano, eu não acredito nisso, eu não, o meu nível de capacidade não está nesse nível, logo, é impossível que eu faça. Isso está fora do meu nível de capacidade, mas tudo bem, é um nível de capacidade que, mesmo não tendo, consigo viver muito confortavelmente sem ter isso. Agora, e se você não se sente capaz de fazer 20 mil, 10 mil por mês, 5 mil por mês, 3 mil por mês? Se o seu senso de capacidade não é esse, o que vai acontecer? Enquanto o seu senso de capacidade não for elevado, você não vai chegar. E, pergunta como é que eu sei disso, né, eu, pra mim, quando eu falava, a minha meta, durante um bom tempo, era 3 mil reais por mês. Se essa era a minha meta, qual que era o meu senso de capacidade, o meu senso de poder pessoal? Eu acredito que eu consigo 3 mil reais por mês, e eu corria atrás disso. Então, percebe? Se você não... Então, um exemplo, né, vamos supor que pra você, um valor que seja um valor fora da cor, um valor que mudaria completamente a sua realidade, seja 10 mil reais por mês. Por exemplo, não tem como você ganhar 10 mil por mês se o seu senso de capacidade não é equivalente. Como que você pode ver isso na prática, né? Eu costumo fazer um... Dar um exemplo que é assim, imagina aí, especialmente pra uma pessoa que trabalha empregada, né? Que ela tem... Tem um... Enfim... Tem chefe, trabalha em alguma empresa, alguma coisa assim. Imagina que você vê uma proposta de trabalho que fosse pra receber, nesse exemplo aqui, 10 mil por mês. Você iria se candidatar a essa vaga? Se o seu nível de capacidade não for um nível elevado, você nem... Você fala... Vixe, você não é pra mim, não. Eu não... Tá fora do seu radar, tá fora do seu... Né? Não. Logo, eu nem me candidato. Na questão de um negócio, é a mesma coisa. Né? Ah, eu... Por que que eu vou... É... Sei lá. Vamos supor que você tem um negócio físico. Ah, eu vou ir pra uma loja maior. Eu vou aumentar o estoque. Não, mas eu não... Eu não acredito que eu consigo vender... X mil por mês. Não, mas eu não acredito que você tem um negócio físico.